Cu Eu só queria falar cu mesmo Bem-vindos a esse canal de bosta Eu não sei nem o que você tá fazendo Sai daqui Para Como vocês sabem eu não tomo muito banho Eu já falei que eu fui da bosta Eu sou feio Eu vou começar Tem uma rapariga me ligando Meu Deus é minha mãe Ah, me analisando aqui Não tem aquele estolete feio? Se eu começar o vídeo deixa o like aí embaixo Senão tu é corno Eu sei que tu é, então não curte não Até novo, novo por aqui Seja muito bem-vindo ou bem-vinda Se inscreve aí embaixo Vai Parece um doente e ficou gritando Para Vou prender meu cabelo Para ficar mais fácil para o vídeo Vou começar lavando essa cara feia Essa, essa cara aqui Vai ter lavar o teu Que eu sei que tu frede também Acho que eu vou lavar aqui mesmo Vai, 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 vai Fê O que é isso? Para a gente começar a parte tranquilizante do vídeo Me solta Ó, água molha Aqui é sabonete de buce O sebo Eu vou limpar minha pele agora com aquele Como é o nome daquele cão? Essa água aqui Como é o nome? Mônico facial revitalizante Com a água Eu pego uma roda dessas aqui de algodão Gente, é do tamanho do meu Outro são umas gotas Eu só limpar para tirar aquele Aquele sebo Que nem fica no rigo Um pouco aqui para já não tomar banho já Cara imunda do cão Bicho, pô de... Comprei a argila verde Que é bom para espinho A argila está fazendo a bosta Vou preparar um pouquinho O que se faz isso? É com água? Eu dou de estrume Tem um pinico Não sei como que está bom Se... Tinha que me mandaram errado Me mandaram bosta de cavalo mesmo Eu acho que está vencido na moral Tem água aqui para passar na cara Eu, cão do pincel Vou misturar aqui a... Gente, parece bosta Falta mais argila E para não melecar meu cabelo Eu vou botar essa faixa aqui Para segurar o cabelo Eu vou fazer sem a faixa Eu vou aplicar aqui na cara Ficam uns pedra Me sujei Até que satisfataram Passar essa bosta de jegue na cara Gente, eu fiz muita argila Tem que passar na testa também, né? Mãe, faz mais! Tem problema passar na sobrancelha Eu pergunto e já vou passando Aroma, sim Cheiro de esgoto mesmo Termina de passar aqui na minha cara E eu já volto Dois horas depois Eu acho que eu passei pouco Não sobrou uma tigela? Eu acho que eu vou passar um pouquinho no cabelo Essa ideia é como é que passa Você nas pontas Oi gente, tudo bem com vocês? Não Pincel, eu vou aplicando Essa argila no meu couro cabeludo Passar só no couro cabeludo Como se eu virar mulher Gente, eu estou perdendo o movimento E tem que passar só na raiz Porque senão pode ressecar o comprimento do cabelo Ressecar o comprimento do cabelo Está pegando o couro cabeludo também Que assim Não, comprimento não Gente, é muito complicado passar isso daqui só na raiz Gente, é muito complicado passar isso daqui só na raiz Não tem que ter que essa merda Eu não sabia mais nada Essa merda Assim, assim, na raiz logo Que... Meu cabelo vai ficar seco Eu não tenho paciência Ah, escorreu no meu rio Já desisti desse vídeo Eu não estou nem aí mais Para nada O que eu estou fazendo no meu cabelo? Gente, eu destruí minha vida Estou pegando o couro cabeludo também Não sei quando estou parecendo um tonelete de bosta Só digo uma coisa Megamente Vou ter que esperar aqui essa argila secar Para mim poder... Eu vou ter que tomar banho Vou esperar aqui essa argila secar Meu, eu sou muito idiota, velho Para! O negócio começou a secar Não consigo me mexer A parede Tem como ela arraçou a cara Eu vou ter que, infelizmente, tomar banho Eu não queria tomar Já terei a argila Agora eu vou passar um pouco Meu Deus Se saboar aqui o couro Ai, gente, que intimidade vocês aqui no banheiro Eu já adianto pra... Ai, meu cu Vem aqui, que barulho é esse? Lá no suvado Ai, meu olho Estou literalmente tomando banho no vídeo Ah, não Até que a argila não mudou merda nenhuma Eu acho que eu vou limpar essa parede Galera, olha Meu desvidorante Cara, eu dei uma cheirada Eu sei que esse vídeo está uma bosta Mas é o tipo de coisa que eu rio, gente Que eu sorro Que eu sorreio E vocês aí não achar graça Não vai acontecer nada Cuidado quando tu for no banheiro de madrugada Ah, maninha Ah Eu comprei esses negócios aqui de boca E o menor que a minha Qual que eu testo? Isso aqui Como é que tu tá? Para Regosmento Vem, cão Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que tudo Parece um pregui Dá uma hidratada aqui na pele Ah, que negócio ruim Vamos dar uma... Cuidada na pele Morri Comprei esses produtos aqui da Saba Gente, foi caro Fiquei sério do nada Ah Fala a boca do crampo Me irritei Gente, essa marca daqui é muito boa Como eles não me patrocinaram É ruim, não comprem Faz pouquinho Foi caro Como é bom os cuidados Uma barroca Isso daqui foi tão caro Que pra pagar Eu tive que vender o meu antigo celular O que mais seria? Meu... Vou usar essa... Por que vocês me assistem? A bruma aqui, facial Eita Ó Isso aqui é a bruma Essa tampa aqui, olha A tampa Não sei se estão conseguindo ver Desse jeito Por dentro ela é assim Ela sai um... Me assustou Gotículas, olhem Pera aí que não deu pra focar Aí a gente aplica Cheiro de curto Sério, quando eu faço isso, velho Não muda merda nenhuma Eu abano Voltei a usar a boca Guardando o pacote Pra poder usar de novo Porque eu não sou palhaço Vou dar uma arrumadinha na minha cara E ver mais bonitinho Eu volto